Olá, eu sou o Rui Amaral Mendes. Eu sou o Tiago Jacinto. Hoje iremos abordar o importante tema da economia, gestão e administração em saúde, tendo como nossa convidada a professora Guilhermina Rego. Nascida no Porto, é licenciada em gestão e mestre em finanças, doutorada em ciências empresariais pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto, na área de gestão hospitalar. Professora Catedrática da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, é regente das unidades curriculares de bioética e de administração hospitalar de um estado integrado em medicina desta faculdade, sendo diretora da pós-graduação em Políticas, Administração e Avaliação em Saúde da FUMUP. Integra a direcção da Faculdade de Medicina desde 2002, tendo sido vereadora do Pelouro do Conhecimento e Coesão Social da Câmara Municipal do Porto, presidente do Conselho de Administração da Fundação Porto Social e presidente do Conselho de Administração da Fundação Ciência e Desenvolvimento. Entre 2013 e 2017, foi vice-presidente da Câmara Municipal do Porto. Professora, muito obrigada. Tem uma vasta obra publicada sobre temas relacionados com a bioética, a saúde, a cultura, a sociedade, do qual gostaria de salientar o livro Gestão Empresarial dos Serviços Públicos, uma aplicação ao setor da saúde. Qual é a importância efetiva da gestão da economia na definição das políticas públicas, em particular na área da saúde? Muito bem, muito obrigada aos dois. Desde logo, a importância advém numa realidade que todos nós conhecemos, que é a escassez de recursos. Os recursos são limitados, os recursos são finitos, e, portanto, a partir do momento em que somos confrontados com esta finitude, obrigatoriamente temos que ter particular cuidado com o modo como gerimos e aplicamos esses mesmos recursos. E, portanto, concretamente, ao falar do setor da saúde, e muito especificamente deste setor, o que é que nós vamos verificando ao longo destes anos? E há uma evidência que, efetivamente, as necessidades em saúde vão sempre crescendo, fruto de um conjunto de circunstâncias, que são mais desconhecidas, do envelhecimento da população, o aparecimento de novas doenças, a inovação tecnológica, as próprias expectativas que os cidadãos têm em relação a um direito à saúde, um direito à proteção da saúde. E, portanto, tudo isso acaba por também galvanizar uma necessidade, uma despesa, mas que, simultaneamente, o que nós constatamos é que há uma incapacidade de responder com aquilo que, efetivamente, todos nós gostaríamos, que era garantir este acesso universal, generalizado, a todos os cidadãos, e, portanto, há que, para se manter isto, então, fazer, ou tentar fazer, sempre que possível, uma melhor gestão. Portanto, a importância da gestão na saúde advém, no meu sentimento e naquela que é o meu pensamento, é exatamente da finitude dos recursos. E, portanto, em saúde, em particular, então, há que ter uma gestão bem rigorosa desses mesmos recursos que são atribuídos ao setor. É interessante essa importância da gestão e, ao longo da sua carreira, não só tem estudado a questão da gestão hospitalar, como também da bioética, da combinação das duas. Como é que vê a intersecção entre essas duas áreas e quais é que serão os principais desafios éticos na gestão hospitalar? Eu diria que o cruzamento aqui é fundamental porque, quando estamos a falar da gestão da saúde, não estamos a falar da gestão de um qualquer bem. A saúde é um bem muito particular, eu diria um bem peculiar, com características muito próprias e que, por isso mesmo, existe uma ciência, por assim dizer, que é a economia da saúde e não é apenas a economia. Portanto, a sua especificidade tem regras próprias, tem características próprias que fogem àquilo que é ou àquelas que são as teorias, muitas vezes, clássicas e neoclássicas da economia. E, portanto, se isto é uma realidade, é tão mais verdade que a questão ética torna-se muito premente. E torna-se muito premente porque, se é verdade que se nós estamos a falar de um produto qualquer que ele seja, se o produto não é lucrativo, então pode haver uma decisão empresarial por aí simplesmente não dar-se continuidade à produção daquele produto ou prestação daquele serviço. Na saúde, as coisas não podem ter esta postura, nem se pode ter esta postura nesta tomada da decisão. E, portanto, a questão ética, propriamente, advém neste contexto de, muitas vezes, ao estabelecer-se prioridades em saúde, obriga a ter presente muitos daqueles que são princípios éticos e princípios de ética e da bioética, propriamente ditos, e perceber que os grandes desafios, no meu entender, hoje, têm a ver, muitas vezes, com esta escassez de recursos que falávamos há pouco e, ao mesmo tempo, estamos em Portugal, por exemplo, concretamente, num modelo que ainda defendemos um acesso, defendemos, porque está constitucionalmente previsto, o direito de acesso de todos os cidadãos, o direito à proteção da saúde e, portanto, a consciência de que não temos capacidade para dar tudo a todos e, portanto, como é que vamos priorizar e, percebendo que existe, amontando, um modelo de Estado Social que todos acreditamos e que defendemos e que a maioria dos países europeus aderiu, não é? O modelo Bismarck-N e, portanto, neste contexto, o reconhecimento do Estado Social e pensar, bom, há que continuar a lutar por isso, nós temos um Serviço Nacional de Saúde, foi uma conquista civilizacional e, portanto, há que dar continuidade e, portanto, é neste contexto que eu penso que o defender aqueles que são os direitos, sem dúvida, dos doentes, os direitos dos cidadãos enquanto direito de acesso a os seus deveres também, que têm deveres de a proteger e salvaguardar e também, simultaneamente, conjugar com aqueles que são os próprios profissionais que também no exercício das suas funções também têm os seus direitos e os seus deveres e, portanto, a ética vem exatamente aqui de uma particularidade pela própria saúde que em si é muito peculiar. E, se calhar, não é em vão que é a diretora do Healthcare Management Department da Cátedra Internacional em Bioética da Unesco, que, aliás, irá realizar o seu Congresso Mundial agora, no final de julho, em Brasília, perguntava-lhe quais, pensa, que serão as grandes questões que se colocam a nível internacional, os desafios, nesta intersecção, lá está, entre a gestão, a administração hospitalar e a bioética, pensando numa perspectiva mais mundial? Eu diria que há aqui duas palavras-chave, que são dois conceitos que, normalmente, eu costumo referir muito e que nós ouvimos muito. É, por um lado, as questões da equidade e, por outro lado, as questões da eficiência. É evidente que se nós estivermos a falar naquela que é a questão da gestão, a procura pela eficiência e a busca pela eficiência é fundamental, sem dúvida. Uma eficiente utilização de recursos, uma eficiente gestão, a definição de políticas que, de alguma forma, garantam essa mesma eficiência em termos de redução de custos, mas, ao falarmos de saúde, e não só, mas concretamente estamos a falar de saúde, essa redução de custos não pode beliscar aquilo que são outras questões, nomeadamente a questão da qualidade da prestação de cuidados de saúde, aquela que é também o acesso aos cuidados de saúde, e, portanto, eu julgo que neste momento eu penso que o grande desafio é o tentar como combinar da melhor forma aquelas que vão ser políticas, estratégias, que de alguma forma têm necessariamente de gerir de uma forma eficiente, controlando aquilo que se quer ou quer não, os recursos, porque os recursos são limitados, mas como fazer sem beliscar aquilo que efetivamente é um princípio básico, um princípio que deriva de justiça distributiva, que é um princípio nobre, que é a questão de equidade no acesso, e, portanto, nem sempre as decisões mais equitativas são as mais eficientes e nem sempre as mais eficientes são as mais equitativas, e, portanto, a combinação entre estes dois conceitos eu penso que mesmo a nível internacional, olhando um bocadinho para aquela que tem sido a evolução, digamos, dos próprios sistemas e o comportamento das políticas, e a evolução dos modelos e a organização dos modelos de STEL ao nível das unidades prestadoras de cuidados de saúde, quer ao nível hospitalar, quer ao nível dos cuidados de saúde primários, eu julgo que o grande desafio é sempre esse, é tomar e definir o conjunto de medidas, mas que de alguma forma consigam combinar equidade por um lado e eficiência por outro. Claro que isto vai em texto de plano macro, políticas macro, depois ao nível meso e depois ao nível micro, ou seja, muito mais locais, mas será sempre nos diferentes níveis, eu penso que aqui um desafio, claro que depois há outras questões que se levantam, que têm mais a ver com a gestão do planeamento, a questão do controle, propriamente gestão, mas a montante eu acho que é a questão da combinação destes dois concelhos. Pensando novamente no Congresso da Brasília, poderá ser essa uma oportunidade para se fazer aquilo que muitas vezes falam think globally e act locally? Aliás, esse é também um dos desafios que nós em vários congressos fomos sempre lançando, mas eu penso que cada vez mais passa por aí e o nosso congresso que hoje é um congresso mundial e é um congresso da Cátedra, teve a sua evolução e tem a sua evolução num conjunto de congressos nacionais que há mais de 20 anos que são realizados e tem sido sempre um bocadinho essa lógica e nós, eu recordo que é em 2001 ou 2000 ou 2001 que um dos congressos que foi o terceiro ou quarto congresso foi exatamente sobre a afetação de recursos para a saúde a problemática da afetação de recursos para a saúde e a questão dos desafios e da própria gestão e portanto acho que agora a nível internacional temos que continuar e a pensar e olhar para as políticas a nível dos países mundialmente e não ter um problema que eu acho que muitas vezes nós temos é fazer benchmarking é comparar é não ter medo de olhar e perceber o que é que é efetivamente bom o que é que funciona bem e a que realidade está a ser aplicada que muitas vezes uma coisa funciona muito bem mas tem uma realidade distinta daquela que é efetivamente a nossa e não ter medo de fazer esse benchmarking e ainda tem um bocadinho ao encontro também de uma das questões que me colocou que é a questão dos desafios eu acho que um dos desafios importantes também é o fazer benchmarking é o comparar modelos de organização de sistemas modelos de sistema e perceber onde é que nós podemos melhorar forças, fraquezas e onde é que põe oportunidade fazer aquelas análises de fote e avançar e não ter medo de o fazer e acho que nesse sentido o Congresso Mundial de Piauética é sem dúvida até porque estamos sempre a aprender uns com os outros e com as experiências dos outros e acho que é um bom ponto também aqui de debate como já o foi ao passado Esse pode ser um papel importante eventualmente para na administração pública possa ter na promoção de políticas por exemplo que sejam fomentadas em componentes mais objetivos em avaliações mais objetivas e que outros tipos de papel é que pode ter que outros tipos de papéis é que pode ter a administração pública na implementação dessas políticas de saúde e pergunto-lhe porque sempre achei curioso algumas medidas que se podem ter mesmo até em termos de prevenção que por vezes podem ter um gap no efeito de décadas como é que se consegue gerir isso e como é que a administração pública pode ter um papel importante nessa gestão? Eu penso que é importante e a própria administração pública quando se está nessa possibilidade de gerir e de poder decidir eu acho que é fundamental munir-se muitas vezes de entidades independentes nomeadamente como as universidades que enquanto entidades independentes podem ter aqui um papel fundamental nomeadamente naquela que é a produção de informação de estudos que muitas vezes podem e servem sem dúvida de decisão àquilo que é o poder público o poder político por assim dizer e acho que a administração pública deve muitas vezes ir beber a essas entidades independentes aquilo que muitas vezes são estudos que existem bons estudos que nos apontam em determinadas direções e que efetivamente vale a pena testar muitas vezes com projetos pilotos avançar implementar e perceber exatamente se é um bom caminho ou se não é veja por exemplo nós em 2000 exatamente em 2002 foi quando se instituiu aquela grande reforma em termos de gestão hospitalar que surge a nova lei de gestão hospitalar em 2002 que se implementou propriamente novos estatutos jurídicos que foi quando se assistiu à transformação dos hospitais dentro do Serviço Nacional de Saúde nós tínhamos os modelos tradicionais do Instituto Público tradicional o Instituto Público Administrativo e depois houve a transformação de alguns dos hospitais em sociedades anónimas de capitais exclusivamente públicos na altura 34, 31 com os centros hospitalares embora não atraiçou e a verdade é que não obstante já uns anos atrás estavam os modelos pioneiros que a título experimental que até se chamava a fase do experimentalismo em que houve o caso do hospital de Matosinhos a unidade local de saúde de Matosinhos o Barla Venta Algarvio o hospital Santa Maria da Feira e também o Garcia não foi o Garcia foi o Fernando da Fonseca o Amadora exatamente o Amadora Sintra que foram pioneiros em modelos mas concretamente instituiu-se formalmente este 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 novos estatutos jurídicos por assim dizer aos hospitais isto então é em contra da questão da importância deste estudo a verdade é que desde então já havia anos evidentemente mas progrediu-se com um conjunto de estudos produzidos ao nível das universidades entidades independentes que faziam análises comparativas e tem vindo a fazer sistematicamente análises comparativas entre aquilo que eram os hospitais antes e aquilo que eram os hospitais no após e portanto no sentido de se verificar se efetivamente com a transformação digamos estatutária dos hospitais e não só estatutária mas também com novas regras associadas em termos de contratualização etc se tinham constituído ou não um benefício em ganhos de eficiência em melhoria de qualidade na prestação de cuidados em questão de acesso e várias outras componentes e outras dimensões e acho que é fundamental à administração pública agarrar exatamente aquilo que é o poder político se assim quiser que depois terá o seu poder de decisão agarrar exatamente nessa informação e basear-se muitas vezes nessa informação para tomar algumas decisões e o caminho também se faz caminhando e portanto saber avançar quando é para avançar mas também muitas vezes é não se estar preso a questões do ponto de vista ideológico que constituam uma blindagem no sentido de dizer este modelo é bom mas não vai ao encontro daquela que é a minha ideologia eu vou pura e simplesmente alterá-lo isso é o que eu acho que não se deve fazer francamente não sei se eu respondi mas decisão política baseada na evidência científica já abordou aqui a necessidade de alguns se calhar de fazermos estudos comparativos entre modelos entre sistemas eu pensando agora na questão da pandemia que colocou à prova os sistemas de saúde em geral quer dizer fossem eles tal como os conhecemos fossem ou se tenham sido os sistemas de modelo Bismarck ou Beveridge todos eles foram de alguma forma colocados à prova pela pandemia pela análise que faz desse período da pandemia acha que algum destes modelos é ou se revelou mais resiliente não só em situações de pandemia mas em situações se calhar de stress de alto stress ou considera que é urgente ou pelo menos simplesmente necessário pode não ser urgente mas simplesmente necessário repensar os modelos existentes e se calhar abandonarmos seja o modelo de Bismarck ou de Beveridge e criar um novo modelo faz sentido será uma coisa necessária? Eu diria que é evidente e há um pouquinho atrás os modelos quando surgem surgem de uma forma muito ou seja quando os modelos aparecem durante muitos anos foi muito nítida aquela que era a diferença daqueles países que adotavam de facto o modelo Bismarckiano Alemanha França Holanda daqueles que eram países como Reino Unido Portugal Espanha Itália que seguiu o modelo Beveridge portanto acho que durante muito tempo ficou muito bem definida este seguro social obrigatório no caso do Bismarck do Serviço Nacional no Fundo de Saúde como o caso de Portugal e acho que era muito clara a evidência em matéria nomeadamente não só da organização do sistema como também do financiamento do próprio sistema de saúde a verdade é que fruto de um conjunto de circunstâncias e sucessivas reformas no setor da saúde daqueles fatores que elenquei no início da nossa conversa a verdade é que os países foram caminhando muito para sistemas híbridos hoje todos eles acabam por ter sistemas híbridos quer dizer acabamos por ter muito um sistema financiado por impostos orçamento de Estado mas também temos subsistemas e portanto indiretamente um seguro social obrigatório entrava um seguro obrigatório por assim dizer portanto nós acabamos muito por caminhar pelo sistema híbrido e acho que a tendência dos países é exatamente ajustarem-se a estes sistemas começa a haver um pouco esta convergência depois de haver outras formas de financiamento claro está e sistemas diferentes como o caso dos Estados Unidos que é um seguro privado uma coisa diferente mas concretamente neste que é o modelo mais até europeu por assim dizer beverage versus Bismarck ou modelos europeus eu diria que a tendência é um bocadinho ir para o modelo híbrido e eu penso que pode ser um caminho francamente acho que pode ser um caminho porque quer se queira quer não e olhamos e não só lemos por aquilo que a evidência nos e a produção científica nos evidencia por um lado uns demasiado verticalizados e portanto demasiado burocratas outros na sua origem se calhar com algum risco de se não forem devidamente regulados poder haver aqui algum descontrolo e portanto acho que procurar haver aqui um misto pode ser um caminho penso que pode ser um caminho eu aposto que esta discussão vai ocorrer durante os estudos da nova licenciatura em Estudo Digital e Inovação Biomédica porque um dos ramos é precisamente a gestão e a economia a avaliação económica a gestão hospitalar de que forma é que vê a evolução do ensino da gestão hospitalar e da administração hospitalar e qual é o impacto que esta evolução do ensino pode ter no futuro eu penso que é fundamental e fico aliás eu já há 20 anos que fico contente nesta faculdade há mais até mas desde logo porque quando iniciei aqui as funções começamos exatamente a tocar as questões da economia da gestão da saúde e das prioridades na saúde já anteriormente abordadas mas ganhou um perfil foi aprofundando foi distinguindo as questões da gestão da saúde ética bioética gestão da saúde as prioridades na saúde e eu digo isto para enquadrar um pouco neste sentido eu penso que é fundamental não obstante existirem cursos e bons cursos diga-se noutras faculdades e portanto noutras universidades deste nosso país nas áreas da gestão e da economia da saúde mas penso que é o facto de termos uma faculdade de medicina e dentro da própria faculdade de medicina termos o ensino da gestão e da economia da saúde é reconhecer exatamente a necessidade de também quem está aqui a fazer a formação na área da medicina esta é uma área fundamental importante determinante para aquilo que é o sucesso e o futuro da medicina porque sem dúvida que há uma parte clínica que é determinante isso é indiscutível mas há um outro ponto importante como se costuma dizer sem ovos não há amulés e portanto se nós não gerirmos as coisas devidamente um bom profissional tem a sua cabeça tem as suas mãos mas se não tiver recursos que lhe sejam colocados à disposição e portanto e a boa gestão desses recursos e o facto dele próprio profissional já desde cedo ter uma formação no sentido de que gerir bem aquilo que são os recursos e perceber que o doente que está sofrente é um doente mas que há outros na porta e portanto não existir aquela lógica de eu não tenho nada a ver com a gestão de recursos isso é uma coisa que não é da minha competência é dos gestores isto é que não pode acontecer e já não acontece e já não acontece e há uma sensibilidade muito grande e eu tenho tido essa percepção ao longo destes anos lecionando em diferentes cursos e portanto que há uma sensibilidade cada vez maior completamente diferente de falar há 25 ou 26 anos atrás de falar hoje nos cursos de medicina destas matérias portanto e isso é fundamental é haver portanto há um mindset completamente diferente quem está a ensinar tem essa percepção e quem depois está a formar médicos que estão a ter uma formação na área da gestão é completamente diferente desde cedo terem essa percepção de que há necessidade das tecnologias da saúde a avaliação das tecnologias da saúde a avaliação económica em saúde o falar-se conceitos custo-benefício custo-efetividade a questão dos qualities portanto tudo isto questões de qualidade em saúde indicadores quer dizer não ser uma coisa completamente estranha que só no último ano ou quando já entra no terreno é que começam a ouvir falar sobre o que é que estamos a falar custos com internamento tempo médio demora média de internamento o que é que estamos e eu penso que esta percepção desde o início é fundamental porquê? porque também ele como profissional tem essa obrigação ou seja não só ponto um é curar com qualidade mas também gerir bem aquilo que lhe está a ser atribuído para ter a percepção de que pode curar um ou pode curar dez ou vinte se fizeram a boa gestão dos seus recursos portanto isto também acho que é algo que não pode escapar e sendo numa faculdade de medicina administrado este tipo de cursos a sensibilidade é outra não tenho dúvida quero crer Numa altura em que nós falamos muito em sustentabilidade é importante também pensarmos na sustentabilidade do próprio sistema de saúde e nesse aspecto quer dizer pensando um bocadinho e agora e até voltar um bocadinho atrás quando há bocadinho falava sobre as questões da eficiência do sistema e dos recursos que não são infindáveis não é? Por exemplo há uns anos atrás eu muitas vezes via quase a questão da eficácia econômica e das políticas públicas sendo apresentadas quase como se fossem dois dois desígnios completamente antagónicos e inconciliáveis quando penso que não serão e nesse aspecto o ensino nesta o ensino da gestão na saúde pode ser uma forma de reconciliar aquilo que durante muito tempo foi apresentado como inconciliável ou não? Sem dúvida aliás durante muito tempo era um pouco esta lógica os economistas estão preocupados aos setores com aquilo que é o controle de custos exclusivamente e portanto cortar 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 e por outro lado os profissionais de saúde nomeadamente falando da questão dos médicos estavam só preocupados com a questão da qualidade na prestação e portanto nada completamente passando ao lado daquilo que era o conceito do custo propriamente o que é que eu quero dizer? esta mentalidade que se passou durante muito tempo que era assim eu não sei se era bem assim mas vou dizer que era uma mentalidade que passava pelo menos eu acho que tem vindo efetivamente haver uma aproximação e penso que neste sentido o facto de também se olhar para o ensino da gestão e da economia da saúde como sendo algo que tem um caráter pluridisciplinar e multidisciplinar acho que isto também é fundamental e isso nota-se por exemplo no sentido quando se fala em conselhos de administração ou na tomada de ter é importante o médico é importante o gestor assim como é importante o psicólogo é importante outras mas haver sempre uma intervenção multidisciplinar portanto eu acho que esta aproximação que no passado economistas ao lado e gestores portanto e médicos e profissionais de saúde ou outro e portanto esta ideia que passava que era muito cada um no seu ninho no sentido de objetivo eu acho que hoje francamente já é uma realidade que quero crer que tende a estar ultrapassada ou pelo menos deve estar ultrapassada acho que não pode claro que havendo uma necessidade de sensibilizar os gestores que estão a gerir saúde portanto não é difícil quando se está a desempenhar um cargo de gestão porque a pressão para a obtenção de resultados fruto do contexto hoje existente é brutal portanto obter bons resultados bons indicadores e de repente poder haver uma tendência a esquecer que estamos a falar de saúde e portanto essa sensibilidade então deve por isso é fundamental também não só mas a questão dos próprios profissionais calma de saúde nós estamos aqui mas estamos a falar de saúde e é importante obter bons resultados mas calma porque não pode ser feita com a mesma lógica que procuramos esses resultados noutro setor empresarial isso é certamente um desafio mas pergunto que outros desafios é que a gente vê a médio e longo prazo na gestão hospitalar de que forma podem ou não os hospitais preparar-se para esses desafios é evidente que em termos de modelos de organização vai haver sempre modelos de gestão e esses modelos de gestão vão evoluindo e vão sendo testados um modelo ou vão sendo testados outro modelo e portanto agora eu julgo que o grande desafio ao nível da gestão hoje dos hospitais ou ao nível não é hoje o grande desafio de futuro em termos de gestão dos hospitais eu diria que vai ser a capacidade de haver uma evolução em termos de cultura organizacional no sentido de ser capaz de se adaptar e com o tempo a uma necessidade de focar naquilo que é por exemplo planear planeamento planear e isso ficou claro quando nós vimos a questão da Covid toda a gente falou porque o sistema vai e colapsar porque o sistema colapsou o sistema ajustou-se os profissionais tiveram um comportamento exemplar e ajustaram-se e deram resposta sem dúvida mas a verdade é que havia um modelo havia um problema montante que existia e que tem exatamente a ver com esta questão muitas vezes do próprio planeamento e acho que não devemos ter receio de se estamos numa lógica hoje instituída que é a lógica que existe melhor pior é uma lógica de entidades públicas empresariais são modelos empresariais há que instituir uma gestão empresarial sabendo que se está a falar de saúde mas imprimi-la de facto e imprimir um plano imprimir o controle imprimir a regulação agora há desafios há desde logo por tudo aquilo que é envolvente que nós vemos à nossa volta a inteligência artificial por exemplo em que é uma realidade que este queira quer não pode ser uma ferramenta importante assim a saibam aproveitar nomeadamente em prol daquilo que pode ser uma melhor eficiência de gestão de recursos maior qualidade em termos de acesso aos cuidados agora há outros desafios que se colocam mas que eu julgo também tem a ver mais com questões de política económica e social de fragilidades que vão existir a nível externo não tenho dúvida também disso e vai-se ter que gerir por isso é que eu estava a pôr a tónica no planeamento porque a fragilidade vai ser não temos capacidade para continuar porque não há recursos recursos são finitos e portanto como é que nós vamos fazer isto e algo que nós ouvimos também hoje e eu penso que é importante ter essa nós não podemos também esperar determinado tipo de resultados de determinado tipo de modelos ou determinado tipo de estel quando eu costumo dar este exemplo se nós numa receita qualquer que ela seja se falham o ingrediente ou se falham dois é normal que o bolo possa não ter o mesmo sabor o que é que eu quero dizer com isto é que de facto há aqui algumas questões que ainda hoje e nós ouvimos os próprios setores e hospitalares a referirem isto que é a questão da falta ainda de alguma autonomia é um pressuposto quando nós falamos ao nível empresarial e ao nível da gestão empresarial a questão da autonomia de gestão e esta falta da autonomia ainda é visível em determinadas áreas na gestão quer ao nível da gestão de recursos humanos quer ao nível de determinado tipo de investimentos e portanto é verdade que já se avançou muito sem dúvida mas é preciso também dar o passo seguinte porque se não há uma autonomia para incentivar aquilo que são os profissionais de saúde por exemplo o desafio se calhar não estou a dizer pela ordem estou falando mas o desafio é a questão da gestão de recursos humanos a gestão dos recursos humanos como um todo porque se efetivamente não se dá capacidade para dotar quem está a gerir de poder premiar aqueles que são quem lá trabalha pelo seu desempenho pelas suas competências pela forma como ajudam a instituição a alcançar os objetivos se não há autonomia para essa premiar para recrutar acaba por deixar de alguma forma quem está a gerir também portado daquilo que supostamente é o reconhecimento de quem lá está consigo com os seus bares entre outros portanto eu acho que esse que é se não sem dúvida a questão do planeamento é um desafio importante por um lado mas a questão da gestão de recursos humanos também é principalmente porque há um modelo empresarial que está subjacente então as ferramentas têm que lá estar todas porque senão isto é como orquestra mas pensando por exemplo nessa questão de um sistema do modelo empresarial os modelos empresariais geralmente funcionam e nomeadamente a nível do planeamento porque depois tem a nível das desafias intermedias quer dizer há algo que assegura uma continuidade uma linha estratégica quer dizer o que quando pensamos num sistema de saúde muitas das vezes isso acaba por colocar o sistema de saúde dependente de ciclos políticos que são tudo menos estáveis portanto eu perguntaria pensando nessa lógica de gestão empresarial é haverá necessidade de reforçar as desafias intermédios os planos intermédios de maneira a assegurar que o planeamento possa persistir ou estender-se para lá da durabilidade mais ou menos longa dos ciclos políticos sim no meu esta é agora é a minha opinião eu concordo acho que deve ser reforçada até porque era há pouco o que eu referia o grande problema é depois porque se mudam os ciclos políticos se mudam as ideologias hipotecar aquilo que muitas vezes são boas soluções porque houve uma alteração e portanto é uma ideologia diferente e isso é a pior coisa que pode acontecer por um lado por outro é evidentemente se eu tenho se eu não trato em termos de organização de dotar as chefias intermédias daquilo que também é uma autonomia mas responsabilidade e implementar uma determinada cultura organizacional evidentemente que se o que quer que seja sofre alterações toda a estrutura vai sofrer com essas mesmas alterações porque não está ainda formada a ponto de poder continuar autonomamente quase que a rolar e a seguir aquilo que são os seus objetivos por isso é que ao nível dessa gestão empresarial é essa falta de autonomia que eu julgo que ainda existe e que ainda subsiste ao nível concretamente ao nível dos hospitais e tenho estado a falar dos hospitais mas falamos na questão do centro de saúde acabamos não obstante por ter evoluído para um modelo agora diferente em termos de unidades de saúde familiares mas mesmo assim ainda persiste a questão da autonomia mantém-se exatamente mas concretamente as direções intermédias têm claramente de ser reforçadas do ponto de vista competências e gestão premiar se efetivamente assim o merceira e competências de liderança também e existir essa mesma competência do ponto de vista de liderança quer ao nível das fias intermédias quer ao nível das fias de topo é fundamental porque pode ser um excelente técnico mas pode não ser um bom líder como é que vê o papel das mulheres na liderança e na gestão na área da saúde na área da administração pública que recomendações pode dar jovens mulheres que aspiram a cargas de liderança o papel das mulheres vejo como o papel dos homens ou seja eu acho que as mulheres e os homens devem naquela que é o exercício ou naquele que é o exercício das suas funções exercê-lo com competência com brilho com empenho com medicação e o que eu diria às mulheres é que é exatamente seja na saúde onde quer que seja se efetivamente têm gosto devem lutar e acreditar que são capazes e nunca um sentimento do que quer que seja portanto eu acho que aí o papel das mulheres é o papel dos homens é com empenho com dedicação com brilho andar para a frente E pensando na sua vasta experiência em várias áreas na área da gestão na área da administração da coisa pública também que conselhos é que daria a alguém que estivesse a começar uma carreira seja na área da bioética ou na área da gestão hospitalar o que é que que lições é que aprendeu daquelas que daquelas que não se aprendem nos bancos da faculdade e que acha que seriam importantes passar quase como testemunho para pessoas que estejam agora a iniciar o seu percurso Olhando um bocadinho para aquilo que eu própria fiz eu acho que é acho que é importante termos a humildade de quando entramos em qualquer sítio perceber que estamos ali para aprender e com vontade de aprender e portanto ouvir essencialmente quem já lá está quem já conhece e não confundamos porque o facto da pessoa ser humilde depois não quer dizer que não tenha a sua própria opinião e não a comece a formar e no momento certo não o deva e no momento certo não sei se é certo quando considerar que eu devo fazer fazer ou portanto expressar aquilo que é no fundo a sua a sua contada a sua opinião a sua política ou quer que seja o seu conhecimento agora eu penso que concretamente hoje e falei isto em termos de portura como um todo de entrada acho que essa portura é fundamental é uma portura de humildade e vontade de aprender e depois em concreto nestas áreas da bioética e da gestão e fruto da bioética é ética é gestão da saúde eu diria assim um bocadinho eu faria aqui este link eu diria que hoje em virtude da evolução tão célebre que estamos a assistir quer do ponto de vista económico quer do ponto de vista social quer do ponto de vista político eu diria que é fundamental ler muito é fundamental ouvir muito discutir e acima de tudo perceber que aquela que é uma realidade que nós constatávamos há 20 anos ou 30 anos atrás não é uma realidade que nós hoje constatamos e portanto também ter a capacidade de mudança portanto haver flexibilidade de pensamento e não uma rigidez portanto uma liberdade de pensamento e não uma rigidez no sentido de dizer a sociedade evolui a sociedade cresce a sociedade muda e portanto muitas vezes aquilo que era uma realidade há 30 anos atrás hoje é uma realidade que não se aplica e que é impossível e portanto e acho que estas áreas da gestão e estas áreas nomeadamente também da ética e da bioética em virtude da evolução da tecnologia etc portanto também carece desse mesmo ajustamento e dessa mesma evolução portanto eu diria que quem entra muitas vezes aprende as coisas de uma determinada maneira mas vai percebendo que em virtude da evolução de um conjunto de situações que eu acabei de elencar muitas vezes tem de haver ajustamentos e a própria ciência isso é justo a própria ciência também vai se ajustando nesse pensamento portanto é um bocadinho isso muito obrigado professora Liliar nós estamos mesmo a terminar só que antes de terminarmos vamos fazer um pequeno jogo nós dizemos uma palavra a professora só pode responder com uma palavra só com uma só com uma ok começo eu gestão saúde serviço público dignidade bioética vida parcerias público-privadas um modelo empreendedorismo empreendedorismo uma cultura mulher 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 já disse vida posso repetir? pode porque nunca pensámos nisso mas sim mas pode mas pode um livro um filme a vida é bela uma preocupação preocupação futuro um desafio um desafio um desafio ser mãe um sonho um sonho um sonho paz no mundo digo-se de hoje muito bem obrigado por ter aceitado conversar connosco sobre este tema Da nossa parte, nós regressaremos em setembro para mais uma nova temporada do Saúde, Conversas e Caminhos o podcast da FMUP onde falamos sobre os grandes desafios e questões da área da saúde Se gostou dessa conversa, siga o podcast nas plataformas em que nos ouve e deixe a sua avaliação Eu sou o Tiago Jacinto Eu sou o Rui Amaral Mendes Até à próxima Eu sou o Tiago Jacinto